Dia de visita, dia de receber visita que a gente conheceu por aí e a parada é o seguinte, 50 litros de APA pra desenrolar a ideia. Vem comigo, cerveja pra nós! Salve, salve rapazes, Chim Master na área, a parada é o seguinte, mano. Vamos fazer 50 litros de cerveja, certo? E vai ser uma APA. O lance foi o seguinte, eu conheci um brother chamado Thiago Machado que fez contato com a gente aí e falou, mano, então é o seguinte, tô fazendo umas brejas, mas nem sempre tá dando uma... pá, tá chegando ali na pegada do jeito que ele gosta e ele começou a perguntar umas paradas e fez uma amizade com a gente aí e falou, mano, vamos abraçar junto qualquer dia. Falei, Joe, a gente tá passando uns perrengão, tô sem material, mas seja bem-vindo a hora que você quiser, quando der, aí ele falou, mano, eu tenho umas paradas aqui. Aí eu falei, ah, que breja que você quer? Ele falou, ah, vamos montar uma receita em cima do que eu tenho e se precisar eu compro mais coisas. Aí pra ele, como ele já tá vindo, ele é de Marília mesmo, da minha cidade, ele era de Pompeia, hoje mora em Marília, tem uma empresa em Marília e aí ele mora só que é o lado oposto. E ele trampa pra caramba e quase não tem tempo. Eu falei, ah, vamos tirar esse dia. E aí eu fiz a receita baseada no que ele tem, tá ligado? E eu também tô testando uma paradinha aqui e eu vou aproveitar o embalo porque a gente também não é bobo. Então vamos passar umas ideias pra ele, umas experiências aí pra ele ficar meio afinado. E, mano, tá frio pra caramba, tá ventando pra caramba, o couro tá comendo, tá ligado? Então ele tá pra chegar e em cima do que ele tem é que a gente vai tá fazendo essa APA, que é uma breja que ele também curte. Ó, sente o drama, sente a ventarola. O bagulho tá doido, irmão. Aí é o seguinte, mano. Como ele falou, ó, tem isso, isso, isso. Eu falei, vamos ver qual é que é. Aí ficou assim, ó. Pra 50 litros de cerveja, mais ou menos 35, é, 33 a 35 BU. E vamos ver se nós pegamos um AOG, porque hoje eu vou trabalhar com diluição, de um AOG de 1050. Aí é o seguinte, mano, é 12... Nem sei a marca do malte que ele tem lá. Mas vamos apostar na pior das hipóteses. 12 quilos de malte Pilsen. E ele tem... 300 gramas de melanoidina e 300 de melano, segundo ele relatou. Tudo bem. São iguais, mas... Tá ligado que são... Tem as suas diferencinhas ali. Por questões de fábrica distribuidora. Então, vai ficar assim, ó. 12 quilos de Pilsen, 600 gramas de melanoidina, 300 gramas de caramelo, 130. Mas eu redondei tudo, eu sempre faço isso. Eu acho que dá uma facilidade, eu acho que não muda muita coisa ali também, não. E aí é o seguinte, mano. A gente... Pô, uma pona americana, tá ligado? Aí a gente partiu pros 50... Ai, mas vai ter lúpulo alemão? Qual que é o problema? Se avesh não, fi? A parada é o seguinte, 50 gramas de nugget a 40 minutos, 50 gramas de cascade a 30 minutos, e vamos fazer um dry hop de 3 dias, chamando 100 gramas de cascade, com 50 gramas de citra no dry hop. Aí a parada é o seguinte, vamos fermentar 18, por questões de facilidade, ele tinha S04 na casa dele, ele tinha não sei o que tem, falei, cara, vamos fazer... Tem uma lama aqui, tá muito fácil de ser usado, tem uma lama aqui da voz, e vão meter marcha, porque ela faz eio e deixa o couro comer. Aí, quer dizer, 18 grau? Nada! É ali, resfriou um pouco o mosto, 25 graus, taca o pau, geladeira desligada, depois parte cold, e vai nos processos normais aí. E o lance é o seguinte, mano, eu tô testando uma parada aqui, que... Eu não quero mais usar Shiller, porque eu tenho... Deu um B.O.zinho no Q-Gerator, que eu já tinha até falado em algum vídeo aí, e aí eu tive que reformular ideias, tá ligado? Então é o seguinte, mano, eu vou entrar, vou entrar com... nesse esquema que eu vou fazer, e vou entrar com a diluição de 15 litros de água gelada, meu, já esterilizada, água limpa, caso você não queira comprar, se for fazer, e não queira comprar aí uma... uma água mineral, minha água própria, filtrada, filtrada, esterilizada, e gelada, 15 litros, então eu já vou entrar com todas as somas aí, qualquer dia se precisar, eu faço um vídeo explicando melhor, mas, parada é o seguinte, pra 50 litros d'água, eu vou usar, eu uso mais ou menos, em média, 75 litros d'água, mais ou menos, porque eu não tiro 50, tem que ir 53, 54, então, você tá ligado, que isso aí eu já falei em outras vezes, então é o seguinte, eu vou abraçar, tipo, com 30 litros, aí, inevitavelmente, pra grande quantidade, eu tenho que lavar o malte, lavo com mais 30, isso vai ter uma redução, vai ter perda de trube, coisa e tal, e na hora de resfriar, eu resfrio, no final da cerveja pronta, eu resfrio com 15 litros de água gelada, porém, eu fiz umas contas, e eu tenho que estar chegando, porque vai ser 1050 a OG, mas, pra tudo der certo na diluição, eu tenho que estar chegando com 40 litros de líquido, com, 1069 a 1070 de OG, se não o chicote estrala, vamos esperar o Thiago chegar, ele falou que já tá piando por aí, tá enchendo um cilindro aí, que eu também vou ensinar ele a mexer, a carbona tá forçado, e vamos ver qual é que é, segue nós aí na parada. Salve, salve rapaziada, Thiago na área, e aí Thiago, beleza irmão? E aí, como é que tá o tempo, como é que tá as coisas, como é que tá a pegada cervejeira, fala pra nós aí. Da hora mano. Da hora? Só conhecimento. Isso, veio aqui com nós pra trocar uma ideia, desenrolar. Rapaziada, ele trabalha com um bagulho de rango, top demais, tive a oportunidade de comer aquela costelinha no barbecue, aquele frango saboroso, não vou ficar puxando o saco aqui, mas o cara é foda no que faz, entrega pelo iFood, porque se tivesse lá presencial, não ia comer uma vez por semana lá. Beleza? O Thiagão, seguinte mano, quanto tempo faz você tá fazendo breja? Ah, uns 4 ou 5 meses por aí. 4 ou 5 meses. É. E tá acertando muito, tá errando muito, como é que tá a mão? Eu cheguei pra caramba mano. Ah é? Eu coloquei cerveja, um monte de cerveja fora mano. Porra, embaçado né mano? Foda. Mas então, vou falar um bagulho pra você que eu quase não falo pra ninguém, mas eu rezava pra encontrar uns brother de Marília e isso tá acontecendo devagar. o Mestre Tuca e você agora colando com nós, fico feliz e bem vindo aí irmão. É nóis. Beleza? E que breja que nós vamos fazer aí? Uma APA. Uma APA monstra. Monstra. Então beleza. E vai ser no Rashid né? Terminou meia meia pacada. Opa, é nóis. Tamo junto irmão, valeu. É nóis. Dá pau no gato. Parada é o seguinte mano, tudo pronto, o Thiago Machado teve que ir embora por causa do trampo dele e o bagulho ia estender um pouquinho mais né? Porque o chicote estrala e aí vamos ver, vamos pra fermentar ver o chicote estralar aí. Vamos que vamos. Salve, salve Guerreirada. Achei Master de volta na área para dar um seguinte mano. Estamos aqui com aquela APA que foi feita com o Thiago e o Thiago não pôde esperar até o final por questões de trampar e meio que vagabundagem também. KKKKKKKK. E a gente finalizou. Então ficou com 1050 AOG com 1008 de FG gerando 5.5 de álcool. E é o seguinte, resfriamento. Lembra que eu fiz o esquema do resfriamento? Vou ter que abandonar também que era o resfriamento com a diluição porque para dar certo do jeito que eu queria eu teria que abraçar com menos água quente e pôr muito mais água fria porque aquela gona gelada estava trincando e não matou totalmente os 40 litros não lembro direito de água fria. Então abandonemos e acabou que eu resfriei um pouco e o resto aconteceu como se fosse noxio. Então ficou embaçado. Mas estamos aí. Então eu creio que tenha gerado um pouco mais de amargor do que o previsto também. Ui! tá cheirosinha tá aqui a nossa apa valeu Thiago por fortalecer a bagaça e caminhar junto com a gente cheiroso um citro aqui que mistura com o cascade e os dois já tem um cítrico ali mas o floral o que menos aparece é o floral do citra mas ele puxou um herbalzinho aqui dá até tremedeiro começar a tomar hora dessa da manhã rapaz pra finalizar o vídeo cara mano ficou uma aposa nervosa com certeza ficou mais amarga do que o previsto mas por ser uma apa eu também creio que não fugiu da relação BUGU porque eu não sei quanto deu aqui mas ficou um pouco mais amarga não muito cara ficou legal o carbone tem forçado aqui ó então aqui tá ligado né mano carbone forçado no grau é daquele jeito mas ó tá cremosinha mas não tá não tá muito pegado em carbone também não é o intuito pra uma uma apa também não e é o seguinte mano o que que eu fiz é eu tinha usado 12kg de malte porque aquele realmente aquele malte não era o malte que o malte muito bom digamos assim e depois de feito ali eu comecei a perceber que eu preciso tomar providência uma outra providência pra grande quantidade de cerveja porque aí a eficiência bate muito mais fácil e eu usando bem menos malte tá ligado mesmo se o malte for meio ruim mas se eu tomar providência que é o que eu tô fazendo já pra grande quantidade vai dar certo mas tamo junto parada é o seguinte ó apa nervosa irmão digamos que essa essa apa é uma apa de cabra macho não é uma apinha é uma posa e devido a eu não ter muito que nem eu falei o contato que eu queria do malte e água coisa e tal ela faltou na minha opinião um pouquinho mais de corpo mais um pouquinho só né irmão deixa passar batido e a parada é o seguinte espero ter contribuído mais uma vez porque esse canal capenga continua capenga do jeito que vai e nós vamos pra cima e gerando conteúdo agora é somente o dia que der que der vontade que a gente tiver calua boa senão nós também não estamos nem aí mais beleza mas em consideração aos poucos e aos bons que aqui estão a gente continua remando contra a maré beleza tamo junto cerveja pra nós